E aí galera, tudo certo? Aqui é Jim Bernadio, eu sou o endócio dos Paquetes de Mercúrio e eu tô aqui hoje pra mostrar um produto novo da empresa, que são essas capas pra prato, tá? Aqui a gente tem de 10 até 20 polegadas, né? Eu tô usando aqui, é muito legal pra você proteger seu equipamento contra a marca de dedo e principalmente no transporte, pra os pratos não irem batendo nos outros, né? Eu tenho usado bastante no palco, no estúdio também, pra transportar. É bem legal porque pode manusear o prato, né? Sem marcar e sem danificar o equipamento. Aí você pode encontrar isso aqui com os representantes da Liverpool ou nas melhores lojas do mercado, ok? Vários tamanhos, um material bem bacana, protege e fica bem bacana. Valeu? Obrigadão! Obrigado!